A polícia está atrás de bandidos que furtaram uma relojoaria em Pirapózinho. Foram levados cerca de 80 mil reais em joias e relógios, além de 300 reais em dinheiro. O comerciante notou o furto só quando chegou para trabalhar. Ao entrar no local, ele viu um buraco na parede e os dois cofres abertos com marcas de furadeira. A polícia civil investiga o crime.